Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e vamos direto ao Palácio do Planalto, onde a repórter Mara Kenup tem mais informações sobre o crescimento do setor de serviços. Olá, Mara, é com você. Olá, é isso mesmo, Thaisa. Olha, em novembro de 2017, o setor de serviços cresceu 1% em relação a outubro, segundo os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE. Os serviços prestados às famílias e os serviços de informação e comunicação, os dois com 0,9%, tiveram o maior crescimento, seguidos por transportes, serviços auxiliares de transportes e correio e ainda serviços profissionais e administrativos. As atividades turísticas também registraram alta de 0,9% em relação a outubro de 2017. Acre, Rondônia e Mato Grosso são os estados onde o setor de serviços mais cresceu em novembro. Thaisa, volto com você. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. O presidente Michel Temer hoje segue sem compromissos oficiais na agenda e em uma gravação direcionada à população da região centro-oeste, ele destacou as principais ações do governo federal a serem continuadas em 2018 para atender aos estados e também para a estabilidade econômica do país. Realmente, 2017 foi um ano intenso para o governo federal, um ano de muito trabalho e dedicação ao nosso país, com inúmeras medidas adotadas para a estabilidade econômica e para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, uma brevíssima ideia, nós aumentamos os repasses do Fundo Constitucional de Financiamento no Centro-Oeste em 85% neste ano. São mais recursos para essa região tão importante para o país, principalmente para o nosso agronegócio. No Distrito Federal, eu destaco também obras no eixo oeste do sistema de transporte de passageiros que estão incluídas no programa Avançar. Para isso, estão reservados mais de 500 milhões de reais. Em Goiás, vamos reestruturar os corredores de transporte público coletivo em Anápolis. No Mato Grosso do Sul, as cidades de Campo Grande e Dourados serão beneficiadas com ampliações e melhorias no sistema de esgotamento sanitário. E no Mato Grosso, eu destaco a duplicação de um trecho de 148 quilômetros da BR-163, que corta o estado e é um, você sabe, um importantíssimo meio de escoamento da safra de grãos produzida na região. Enfim, foram inúmeras, inúmeras ações concluídas neste ano. Agora, só me basta reforçar que para 2018 temos a melhor expectativa possível. Os avanços continuarão. Tudo para construirmos juntos uma sociedade justa e inclusiva. A produção de grãos deve chegar a 228 milhões de toneladas na safra 2017-2018. A previsão divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento aponta um recuo em relação à safra anterior. Mas na avaliação da Conab, esse resultado é normal, já que a última safra foi recorde e considerada excepcional. O destaque deste ano deve ser o algodão. A expectativa de uma safra menor em relação ao ano passado é vista como natural e justificada pela super safra de 2017. Mesmo com a previsão de um recuo de 4,1%, os impactos não serão sentidos na mesa do brasileiro, no bolso dos produtores e nem no mercado externo. Não vai ter nenhum impacto. O impacto vai ser só positivo. Os estoques nossos estão muito elevados. Essa pequena queda, se comparado com o ano passado, é plenamente justificável. Olha, no ano passado nós crescemos de 180 para 230 milhões de toneladas. Nós, esse ano, nós estamos numa projeção de uma pequena queda. O que significa dizer que nós estamos começando a recuperar isso de forma nenhuma vai ter impacto. Até porque os nossos estoques estão muito elevados. A produção vai continuar alavancando a economia do Brasil e vai ajudar e muito controlar a inflação. O mês de janeiro será decisivo para a safra 2018. Isso por causa da influência do Laninha, que deve provocar chuvas intensas em algumas regiões do país, como é o caso do Rio Grande do Sul e seca em outros. Por isso, o monitoramento será intenso e constante durante todo este mês. A soja e o milho estão na fase de floração, na fase de frutificação. Isso faz com que haja uma necessidade de chuvas. Por outro lado, o feijão está sendo colhido e no verão a chuva ocorre em janeiro também. E feijão não gosta de chuva. Por outro lado, o arroz precisa que não chova muito. Ele precisa de luminosidade para ele se desenvolver e se vigorar. Então, o janeiro é um mês muito sensível. Eu acho que o próximo levantamento já vai trazer alguns resultados com relação a essa questão climática. Apesar da previsão de queda na produção do arroz, milho e soja, os números apontam um aumento na produção de algodão. Segundo a Conab, o algodão será o destaque em 2018, com um aumento de 11,4% na produção de plumas, totalizando 1,7 milhão de toneladas e a elevação de 11,9% diária. Além da Conab, o IBGE também divulgou mais um levantamento da safra de grãos de 2018. Em relação ao estudo anterior, houve um acréscimo de 4,8 milhões de toneladas. Para o IBGE, a produção de algodão em caroço também deve crescer nesta safra. O governo federal fez uma portaria para regularizar a autorização temporária do Registro Geral da Atividade Pesqueira na categoria Pescador Profissional Artesanal. A medida terá validade até a finalização do recadastramento geral, que estava suspenso desde 2015. O secretário de Aquicultura e Pesca explicou que, com a autorização temporária, o pescador pode trabalhar com seus direitos previdenciários garantidos. Com essa portaria, que valida a todos aqueles que solicitaram devidamente as suas carteiras, ou seja, protocolaram seus pedidos nos escritórios federais de pesca e aquicultura nos estados, ou que apresentaram no tempo hábil o seu relatório de atividade, ou seja, eles fizeram a parte deles, estão ok no que condiz a responsabilidade desse pescador, que com essa portaria e mais esse protocolo de que ele fez a sua parte, ele possa realizar a sua atividade sem ser impedido pelos órgãos de fiscalização. E mais ainda, a justiça, que é a preocupação desse governo, esse trabalhador também, com essa portaria, vai poder, se for necessário, requerer os seus benefícios previdenciários, como, por exemplo, um auxílio-doença. Imagine um trabalhador desse da pesca, está nos intempéries, está sujeito a situações difíceis do tempo, do clima, ele sofre algum tipo de acidente, ele fica impossibilidade de trabalhar. Ele que recolhe, que trabalha, que segue as suas funções como cidadão, ele pode agora, com essa portaria, chegar ao INSS, claro que vai avaliar o caso, é o INSS que vai deferir ou não esse pedido, mas, pelo menos agora, esse trabalhador, além de poder trabalhar, pode requerer o seu benefício previdenciário. A Caixa Econômica Federal já liberou o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2018. O banco deu início, nesta quinta-feira, à distribuição dos cartazes e filipetas com o calendário para as agências, lotéricas e correspondentes bancários Caixa Aqui em todo o Brasil. Além disso, os beneficiários encontram o calendário no site do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço é www.mds.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Obrigado.